Vamos lá, estamos aqui direto da redação do Motorride, do Moto Brechó e estou até com a camisa da MXF, Copa MXF Rio, hoje vai ser o grande lançamento da motocicleta que iremos fazer aqui em Barra Mansa quinta-feira dia 13 no posto Ipiranga do Trevo de Bananal mas esse vídeo não é para isso, esse vídeo é para falar quais as diferenças do modelo MXF R e RX que todo mundo está perguntando, os valores das motocicletas é o seguinte, a R que é o modelo mais simples 17.900 mais frete e a RX 19.900 mais frete, o que muda do modelo RX para o modelo R? o que muda? Suspensão dianteira, modelo RX, câmara dupla, modelo R, câmara simples, é a mesma suspensão que vinha no modelo anterior suspensão traseira, modelo RX, suspensão a gás, tanto dianteira quanto traseira da marca Fast Chase, tá moçada? e o modelo R, uma suspensão a gás também que vinha no modelo anterior, que é uma suspensão boa, mas não é uma Fast Chase, que tem uma qualidade muito boa o que muda também são os pneus, os pneus da modelo RX, são uns pneus bons, de melhor qualidade e o da R era o que já vinha na moto anterior aros a mesma coisa, os aros da RX vem o QQE, que é uma marca muito legal, mesma liga do Excel e o aro que vem na R é o aro que vinha na versão anterior os cubos, o que eu percebi que muda, não é nem o cubo em si, o que muda o cubo são só a cor um cubo é laranja e o outro cubo é prateado, foi o que eu vi, tá? o material parece ser o mesmo, pode ser que eu esteja enganado, mas achei que fosse o mesmo o que é interessante é o seguinte, frisar, o cubo da moto RX é laranja QQE o da outra é prata e não tem escrito nada, pode ser que não seja da marca QQE, que é uma marca de boa qualidade muda também a raiação, a raiação da RX é uma raiação muito mais forte e a raiação da moto R é uma raiação mais simples o que eu achei bem interessante, o resto é tudo igual, o motor é igual, não muda nada os plásticos são iguais, os adesivos são iguais, guidom é igual, freio, farol, tudo igual, mesmo adesivação o que eu achei muito interessante foi o seguinte, eu montei praticamente as duas motos quase inteira e todos os parafusos que eu lidei, que eu mexi, eram um parafuso de aço inox de excelente qualidade a outra marca não era assim, não tinha tanta qualidade quanto essa é visível para quem mexeu com a moto, para quem fez a montagem da moto que a moto está muito melhor do que a versão anterior isso aí é totalmente visível sempre temos que comparar a MXF 250R ou RX com a 230 por quê? é injusto a gente comparar uma moto de 20 mil reais com uma moto de 45, 64, 50, 40 temos que comparar uma moto de 20 com uma moto de 14 que é a CRF 230 é um pulinho que o usuário vai dar ele não vai dar um salto então ele vai dar um pulinho para ele melhorar para ele galgar os degraus até chegar a uma moto de 45, 60 mil reais essa é a ideia vai gostar da moto? vai curtir muito a moto melhorou demais qual que era o pior problema que eu acho que tinha na versão anterior? a moto era bem legal o problema maior para mim era o peso só essa moto é muito mais leve do que a moto anterior e ela é muito mais maleável do que a moto anterior eu tenho certeza que vai ser uma grande revolução para o nosso mercado tenho certeza absoluta e para vocês que são usuários para vocês entenderem como é que está a empresa MXF a empresa hoje tem uma parte técnica que é o Luiz de Viçosa, da Mega Motos um cara que entende muito de moto ele hoje é o comandante de todos os revendedores os revendedores vão ser pessoas totalmente focadas no off-road então nós temos um grupo de WhatsApp para a gente debater possíveis problemas para a gente consertar as nossas motos arrumar toques melhorar fazer uma performance melhor então a MXF está muito focada na qualidade final do produto ela não simplesmente jogou essa moto no mercado e samba do crioulo doido não, não é então existe um por trás muito grande então se você pensa em comprar a moto você vai estar assistido de peça você vai estar assistido de manutenção você vai estar assistido de parte técnica pode ficar tranquilo que você vai estar lidando com pessoas muito sérias muito sérias é isso aí espero ter atendido e vamos fazer um vídeo do nosso lançamento da moto hoje mais de noite e vamos fazer também um vídeo no final de semana da moto fique com a gente assine o nosso canal que é muito importante dê um like no vídeo valeu e se você tem alguma sugestão esse vídeo foi uma sugestão de um usuário então se você tem alguma sugestão por favor faça pra gente uma dica de um lançamento quer saber a gente vai pesquisar se a gente não souber e iremos publicar aqui no nosso canal valeu até a próxima tchau 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 tchau